Ó, mandei o Dolphin Dive ainda Na cara do perigo Ah, eu acho que tá cheio de mulher ali Eu desci na hora, eu desci, eu sou imbecil Eu me joguei, eu me joguei pra ela Vou tomar um refri aqui Ô, refri, ó, tomar um café aqui Tá rolando uma orgia ali, é isso? Ô, me envenenaram Tiraram minha câmera pra gravar a orgia deles Ah, não, pô Se for roubar minha câmera, pelo menos rouba por um bom motivo Não pra gravar Putaria Eu tô falando sério mesmo, tá rolando ali Tá rolando em um Caraca, velho Olha bem, olha bem Ainda bem que não dá pra ver Necessariamente o que tá acontecendo ali Que o YouTube não deixa, mas Aí, rapaziada, vamos fazer filho Tá mais que certo mesmo Tá, quando é que vai passar isso? Porque se eu chegar mais perto, eu acho que vai dar pra começar a ver Eu vou começar a ficar assim, ó Pra gente não ver muito bem, tá? Meu Deus, a Link tá... E eu provo com a auto-censura no vídeo, uma tarde Calma, gente, é só duas crianças brincando Penico Penico Não, não é que você responde Não Nossa Aí, ó Finalmente uma parte bonitinha no jogo, gente Era isso aí que eu tava precisando Olha só que bonitinho Olha só que bonitinho Muito fofinho Vamos lá Vamos lá, Jessica Por que você tá andando na frente como se você estivesse me puxando? Mas eu que tô controlando O andar Não faz sentido Vamos por aquela porta É, ela me controla Só tem que apertar W Ela que mandou virar Tem um micro-ondas ali Já dá pra escorrentar uns Simbiontes Pra ver eles explodindo Estilo Resident Evil 6 Você é tão precioso Precioso Did Lynn ask you to ask me? Eu asked first So, I don't know Nerd Shut up You are She said to ask, didn't she? Maybe Forfine I don't know I just wanted to know You're a nerd too I know Tô tentando prestar muita atenção, mas Tá sendo uma espera meio Entendeu? Meio Escola católica Vamos passear pela escola toda? É isso? Simulador de caminhada Caminhada Caraca, que conversa irada aí Nossa senhora What don't you know, Jessica? Oh Sorry We What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Laudermilch We stayed after school Laudermilch What are the two of you doing in here? Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No Please I only want us to be friends Nobody's in trouble yet Does one of you think you can make this right? Jessica Jessica, look at me Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go Did I interrupt something between you two? It wasn't like that Then what did you want? You won't say? You know Shame is a gift from God To let you know right from wrong And what you want is very wrong Go home and pray Stay I want you to stay Blake, please This is awkward enough Nothing's the matter, but I need you to leave us Don't Don't Everything's okay You can leave, young man Walk away Pesado Agora deu pra entender tudo O jogo enrolou pra caceta Fez muito drama pra isso aqui, mas tudo bem Quer saber um jogo retratou da mesma parada? The Last of Us Cara, então a gente tá realmente fazendo a cena, né? Olha só, a gente é uma criança Foi colocado pra fora Deixou os dois lá E o Blake sabe disso Só que ele só guarda a culpa, né? Porque ele provavelmente nem entendeu nessa época aqui Só depois que ficou mais velho Mas agora, meus caros É um jogo de terror E a gente tá nessa maldita escola de novo E agora vai ter aquele monstro Se pá, que aquele monstro é Tipo, a forma como eles veem esse padre, né? Ó Ó Vamos voltar lá Cadê o susto? A gente tá correndo há três horas aqui Então a história continua, pelo visto Tem isso aqui, parece ser uma lembrança real Ó Ó a cagada Eu não sei o que você acha que você viu Putz, os caipiras voltaram Eu vejo ele Putz, peraí, peraí, pessoal Eu tava só olhando a cutscene Eu fiquei paradão olhando pra ver o que ia rolar, tá ligado? Mas não Então os caipiras voltaram Não Só não entendi o que a Jéssica tava fazendo ali Era só uma lembrança, né? Qual que a dali era a Link Não, não era a Link Ele não tá mais ali Eu acho que depois Ai, 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 ai Eu acho que todo mundo vai morrer Ai, eu vou ser um deles Eu devo estar meio cansado Ai, eu não tenho que correr Ai, eu tô cansado Não quer correr Cansou de correr Acho que eu vou morrer, pessoal Vou só usar um bagulhinho Pô, beleza Eu acho que é isso, né? É porque apareceu ela já morta ali Daí eu fiquei tipo, ué Então ele matou ela Mas eu acho que ele abusava dela É isso, né? Ele abusava dela Sexualmente falando Agora a gente tá atrás da Link Ah, ela aqui, finalmente O homem não separará Conquista alcançada Caraca, a lua O sol, a lua Eclipse? Por isso tá a noite O dia todo? Eclipse? Vamos ver aqui a gravação Olha Os caipira Tudo lá São tudo adulto Vamos encontrar um adulto E tudo ficará bem Então tá, então É... Tá nevando agora Por isso que é o mais louco Eu tô indo pro caminho errado Eu acho que eu tô indo pro caminho Totalmente errado Parece a ponta de uma montanha E eu vim pra ponta Cara, eu sou muito burro, véio Nossa senhora Mas eu sou muito burro Olha pra onde é que eu fui vim, véio Ai, me desculpa Ah, dá pra correr Menos mal Vamos correr um pouquinho Vamos ver Mas eu devo dizer Que eu não sei pra onde ir Porque se pula isso aqui Ela não pula Putz, grila E agora? Eu tava pensando que Tinha que ir tipo Em direção ao sol Mas não é pra cá Pra baixo O triste é que Eles colocaram a cabeça dela Como se estivesse Em cima da minha Deve ter que seguir aqui Ai, caraca Eu acho que a gente tá bem próximo Do final do jogo, hein Talvez agora explique tudo Porque pelo vício Espera Se pá, deixaram pra explicar A história inteira do jogo no final, hein Que até agora não deu pra entender muita coisa, não Mas... Ai, meu Deus É pra cá Não é pra cá Ai, cara Não queria ser mais espertinho Ah Abrigo Que homem carinhoso Nossa, ela já vai Ela tá toda cheia de sangue Já estourou a placenta Por isso que ela falou Bebê chegar Realmente é subentendido Agora o jogo voltou a ficar bom Porque tem mais coisa Ah, mano Mas de novo Essa velha Achei que ela já tinha ido Já Ah, mas Puta Que merda Ah, mulher Você ocupou muito espaço Pra voltar a tela pra cima Eu usei a outra mão no teclado Você vai ter esse filho Mas agora tu vai ter esse filho Se ele for o capeta de verdade Vai levar essa mulher Essa velha Vai levar a velha Agora é pessoal já Vamos achar uma cama Tem que ser na cama, né Pode ser em outro lugar Tem que ser na cama Au, au A velha é forte Vai, cospe o bebê nela A gente só aceitou A gente só aceitou A gente lutou no chão É real? É real? É o anticristo Que vai sair dessa mulher Se puxar a mãe É o anticristo Maluco A gente só deitou no chão E aceitou, véi Moço, onde é que você tá Vindo no caminho? Me guia então Se tu tá vendo no caminho Porque eu não tô vendo Caminho nenhum Ah, top Ah, uma queimada Pra que lado, mulher? Meu Deus Meu Deus Mas pra onde eu vou? Essa cabeça dela Na minha cara aqui, ó Muito esquisito, véi Ah, agora entendi A gente tá Ela tá andando um pouquinho Aqui na nossa frente Abraçadinho Que bonitinho Caraca O planeta A natureza Tá respondendo A criança vindo, véi Realmente é a profecia Se cumprindo Naqueles papéis esquisitos Lá que a gente leu Os primeiros Tava escrito lá Que ia dar uma loucura Assim antes do bebê Vim, né Que insano O que que se tornou Outlast 1 pro 2 Que merda é essa Que diferença Começou com Grávidas É... Grávidas apenas Psicologicamente Que morriam E daí Queria ganhar dinheiro Com isso Pra... Parindo o anticristo Eu só preciso De uma cama, rapaziada De uma cama Ih, vai ser na igreja E foi de dia do nada Agora ela acha que algo Tá errado Ela ficou grávida De nove meses Em um dia O mundo tá caindo Ih, essa cena aqui Eu não posso mostrar não, hein Nossa, que cena Que cena, rapaziada Eu vou falar pra vocês Eu não merecia ver isso daí Não Não no jogo Bom, deixa tudo Tudo Vocês não podem ver nada Agora vocês podem Lin There's nothing there Oh, Jesus, God Lin 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 Ah, no 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 Tá. Tá. Não fala que vai acabar agora. Lin said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, você quer dizer drama, a playa. Nós estamos salvando para a, tipo, actual noite. Uh-huh. Nós somos. Ok. Nós, tipo, cheque kiss. Então, tipo, é ela sua garra? Diz-me, ou se... Ou se o que? Ow! Stop making it up. I got you again. That's... That's the child, isn't it? Oh, no. They're taking care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered, paradise. Deus se tornou silêncio Desde a chuva, a morte Quem vai ter se ele destruir nos todos? Quem vai ter que se punir? Eu matei meus filhos, todos eles, cada um último Não há mais perfeita que isso E ainda, Deus está silêncio Matem esse filho se você puder Se você não gosta de qualquer coisa, derrubar sua cabeça Eu sei que Deus não ouve mortos, mas eu espero que ele responde Amém Eu não sei Eu não sei o que dizer Mostrou como a Jéssica O que a Jéssica tinha perguntado pra gente, né No início Porque eu não sei qual relevância Aquela brincadeira dela tinha Sendo bem sincero, deve ter alguma relevância Porque pra mostrar sim Tipo, ela e a Lin Mas a Lin gostava da gente? A Jéssica gostava da gente? Talvez a gente gostava da Lin, é isso? Mas eu te uso... Tá, tá Vamos lá, vamos ver Tá tudo muito confuso Mas tá bonito, hein Vou te falar, hein, meu Ai, como esse lugar ficou mais agradável A gente tá passando por tudo que a gente andou já O bebê ainda tá aqui de boa A gente vai cuidar dele, pelo visto O sol tá crescendo Conquista alcançada, apocalipse O peixinho me deu spoiler, eu acho Meu, eu tô tão confuso Ah, não Pique esconde num jogo assim, mulher É pra cá mesmo? Ah, deve ter sido como Antes a gente começou a brincadeira, né A gente tava bem ali dentro, ó Quando ela pegou a gente, pegou toda a Jéssica É, aqui, ó Não se preocupe, ó Não se preocupe, ó Não se preocupe, ó Não se preocupe, ó Eu nunca vou deixar você ir Você nunca me deixar O que está alcançado? É renascido Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ai, velho, não dá A gente jogou até agora pra eu não entender Bosta nenhuma Bosta nenhuma Como é que eu deduzo Com tudo que eu vi até agora Como é que eu deduzo Porque sempre aparece uma Ô, de menor Tu que burro, de menor Mano O que que teve a ver com o primeiro Outlast, gente? Não tem nem um pós-crédito Não tem nada Não tem um pós-crédito Não teve nada Acabou 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 Nossa, eu sou muito burro Vocês estão ligados que eu não gosto de terminar a série aqui no canal Sem entender nada do jogo Então eu tô procurando alguns vídeos aqui Que expliquem um pouco melhor Pra ver se faz sentido na minha cabeça, né? Até agora no vídeo Só tá falando sobre os hereges e os cultistas, né? Um deles ali que São como se fossem profetas Que é o Padre Noth Que ele ouvia uns chiados no rádio E ouvia como se fosse Deus falando pra ele Enquanto os outros só queriam sacanagem mesmo Que ele era muito É... Vulgar, que se fala? Não tem palavra melhor, mas tudo bem E por isso que ele saia lambendo a gente, tal E tinha aquela doideira louca lá E esses aí seriam os hereges E eles ficaram assim por conta daquelas Experiências da Murkoff, né? Aqueles holofotes de alta... Aquelas luzes lá Os holofotes doidões lá Isso daí acaba interligando um pouco mais com o primeiro jogo Né? Só que o que é bizarro é aquele apocalipse no final Que pra mim... Mano É aí que eu quero chegar, tá ligado? Porque daí já tira um pouco a onda do lance De ser tipo experimentos, Murkoff e tal Caraca, o cara do vídeo falou que tudo vai fazer muito sentido Mas eu tô assim ó, curioso agora Ah, que fala também que os pais da Jessica tinham morrido Na verdade a mãe dela E provavelmente o pai talvez também abusava dela Alguma coisa assim Por isso que ela não quer que ligue pros pais dela E o cara aproveitava pra... É... Colocar ela de castigo Pra ficar presa na escola e abusar dela sexualmente Falando Aquele bicho que ficava atrás da gente na escola É a cara do padre Agora que eu fui ver aqui Que ele também tinha a mesma mancha na cabeça, né? Eu usei até como thumbnail de um dos vídeos ali Aquele bicho Ele tinha a língua grande Meio que uns tentáculos assim O que mostra bastante que é Meio que a forma talvez que o Blake e a Jessica Viam aquele cara, né? Não necessariamente como eles viam Mas sim como o jogo quis demonstrar ele de forma... Vocês entenderam? Silent Hill faz muito isso também Ah, agora eu entendi A Jessica ter aparecido com o pescoço ali enforcado Na verdade o padre que fez aquilo ali com ela E o padre colocou a culpa no Blake quando ele chega lá Então realmente ela morreu na escada Ou caindo da escada Ou talvez o padre realmente matou ela Pelo pescoço daquele jeito ali Eu acho que o padre nem teria força pra fazer aquilo ali Eu acho que foi realmente queda de escada ou algo assim E o padre colocou a culpa no Blake O que é ok, né? Tudo bem E daí o cara foi lá e forjou o que ela tinha Na verdade se estrangulado na corda, né? Então... Padre, filho da... E o personagem Blake não lembrava da história, né? Então ele bloqueou a história por muitos anos É o cara que diz Eu não percebi muito bem isso Mas bom, foi meio como se a gente estivesse realmente relembrando a história aos poucos, né? O que faz sentido Agora fez mais sentido Sempre que a gente relembra da escola É quando a gente passa por aqueles holofotes ali Que meio que mexia no nosso cérebro, né? Que é como funcionou lá no primeiro jogo É mais... melhor explicada no primeiro jogo E por isso que a gente fica meio que relembrando a história do passado Que provavelmente é aquela memória apagada que foi relembrando aos pouquinhos Por isso que várias vezes a gente... Quase sempre que passava por um holofote desse Alguns desses holofotes Aquelas luzes brancas ali de altas e baixas frequências Meio que ia mexendo com a gente Fazendo a gente relembrar dessas memórias O que... ok Ah, agora eu achei que tinha sido algum tipo de erro Ou eu que tava viajando Mas quando a gente tá correndo de mão dada pra Lynn Ele fala sobre a Jéssica E daí ele vai lá e se toca Tipo, não, não, não tô com a Jéssica aqui Eu tô com a Lynn, pera Então ele começou já a se embolar Ele não sabe mais o que é passado, o que é futuro Aquela culpa dele ali Então bateu forte mesmo Então, pelo visto A Lynn sofreu do mesmo mal Das mulheres que o pessoal retrata no primeiro Outlast Na DLC Que elas sofreram aquela gravidez psicológica Que a barriga cresce e tal Mas é tudo psicológico Na verdade não tem nada com elas Que é quando esse motor morfogênico que fala, né Atua em mulheres É bem comum delas terem essa gravidez psicológica E aí foi explicado lá na DLC Do primeiro jogo Vocês se lembram disso aí Eu até mencionei algumas vezes aqui durante o jogo E isso aí pelo visto rolou com a Lynn A questão é E aquele bebê lá, mano E isso aí tudo aconteceu tipo em um dia Porque esse jogo não passou nove meses, né Ah, então a teoria se confirma, tá Porque quando Isso aí é até legal Acho que vocês vão poder rever, né Só voltar o vídeo Mas assim que o Blake pega a criança A Lynn fala tipo Mas não há nada aí Sabe Ela talvez seja um pouco menos louca que ele E daí ela viu que não tinha nada Ela não tava grávida de verdade Ela não teve nada E aí a gente vê ela grávida também Porque todo mundo tá sempre confirmando isso Afirmando que ela tá grávida assim e tal Tanto que não faz nem sentido ela ter ficado grávida assim E daquela aparência em tão pouco tempo, né Então ela viu Mas por que que ela morreu? Eu vou questionando e vou vendo a resposta, tá vendo? E eu perdi uma gravaçãozinha, tá? Ele grava ali um pouco antes do apocalipse Antes do sol crescer E ele fala tipo Ela vai crescer Ela vai... É... Vai ficar tudo bem Ela vai crescer Então é uma bebezinha É uma menina Que ele tá segurando na alucinação dele Então sim, aquilo ali tudo é uma alucinação Desde a criança até o apocalipse E daí não se sabe realmente o que aconteceu com ele Não tem um monte de resposta Então é isso Deu pra linkar um jogo com outro? Deu E esse jogo aqui ficou bem bizarro Uma coisa que o Resident Evil 7 fez muito bem na minha opinião Ele criou toda uma premissa espiritualística Que depois é tudo explicado cientificamente, né? Só que tudo no mesmo jogo Já o Outlast 2, pelo visto Ele ficaria pra ser explicado melhor em um outro game Quem prestou atenção com essas teorias e tudo mais Dá pra sacar Então tem meio que a explicação nas teorias E assim, jogando mais o jogo Quem sabe até voltando o take Daquelas cenas ali da camerazinha Que tá de trás pra frente, não sei Porém, é um jogo que não dá pra saber o final realmente Talvez em um outro game Talvez em uma futura DLC Que eu acho difícil você vir em DLC, né? Vai ser provavelmente no próximo jogo Que vai ser cooperativo e tudo mais A gente tenha realmente as respostas sobre isso A gente veja o Blake O que aconteceu com ele Se ele tá pirado ou não Uma coisa certa, tá? A Murkoff tava estudando esse caso desse local Então ela viu o que aconteceu com as pessoas que estavam ali Como é que se separaram essas duas seitas E talvez eles tenham até pego o Blake pra ser estudado, né? Já que ele tava com uma câmera ali também e tal Então provavelmente a Murkoff usou toda essa galera de cobaia Pra ver o que acontecia com eles Então é isso Eu acho que assim a gente finaliza bem a nossa série Um pouco mais... Fez bastante sentido Ao mesmo tempo que eu achei bem arrastado Achei o primeiro jogo bem melhor, sinceramente Em vários níveis Mas não é um jogo ruim Foi divertido Um pouco arrastado talvez Se fosse um tanto quanto mais curto Talvez eu preferisse mais um pouquinho Eu dei um soco no microfone De qualquer forma é isso Espero que vocês tenham gostado Me segue lá no Instagram Que eu tô postando bem mais agora Tá? Tem bastante coisa nova por lá Teve vlog novo no canal que eu recomendo muito que vocês assistam Por mais que seja algo cotidiano Eu queria muito ver a opinião de vocês sobre esse algo cotidiano Que ainda assim foi bem divertido de ser gravado E eu editei ali bem de forma mais corrida Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso No próximo vídeo a gente tá de volta E tchau 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 Tchau